Hoje acordei boladão com umas coisas, a mente voa Olha como o mundão girou, a maldade embeirou Até nos cria que se dizia que era pureza Amizade é ouro, amor virou papel Ninguém vive de fama, anota aí Perguntei ao Deus do céu, qual é o meu papel? Eu sou quem me proteja nessa caminhada, Luca Fala minha família de casa, aqui na voz eu mesmo, DJ Henrique MPC Trazendo pra vocês mais um podcast 010 totalmente light O pique do estado, hein? Esse podcast você vai poder ouvir em todo lugar à vontade, beleza? Que não tem palavrão nenhum, haha Então aumente o volume, preparem pra dançar à vontade naquele pique Se você tá com o celular na mão de bobeira aí Vai lá e me marquem lá no Instagram É arroba DJ Henrique MPC Oficial, beleza? Segue também aí o canal Conexão Capixaba lá no Instagram Aumente o seu volume na tora e vamo começar de muito pique do estado, hein? Aumente o seu volume na tora e vamo começar de muito pique Capixaba, ele é o rei das fininhas totalmente light Vocês estão preparado? Chamem todo mundo Vocês vão ouvir agora o melhor fidei da música light do Espírito Santo Esse é o DJ Henrique MPC Omané Não vai mulher Jack no play, continua Vocês estão ouvindo mais uma faixa da Conexão Capixaba S nude, as uma mídia Conexão Capixaba, fica com o meu grama Hoje tudo que é coló É de artista que elas gostam E jai, e só porque sou do fã que elas quer me dão Senta pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair sentando Vai, vai, sei que tá é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Senta pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair sentando Vai, vai, sei que tá é cretina demais E hoje o Marcos te bota, te pega e te satisfaz Dest, dest Dest, dest Dest, dest Dest, dest Eu tava chegando aqui no bairro, a novinha lá de dentro veio já me agarrando Eu tava sem entender nada, a novinha é safada, já tá querendo sentar É um Enrique MPC que vai fazer você sentar, e assim você vai gostar, e assim você vai gostar Vai novinha, tu é safadinha, vem sentar pra mim naquele piquei Você tá querendo sentar outra vez, vem rebolar por cima do par Vai novinha, tu é safadinha, vem sentar pra mim naquele piquei Você tá querendo sentar outra vez, vem rebolar por cima do par O Martins vai te falar menina, não se assusta, o Henrique MPC mandou você jogar a bunda O Martins vai te explicar menina, não se assusta, o Henrique MPC mandou você jogar a bunda A menina que vai subir, aqui em Vitória, ela é muito marreta, ela só puxa, prende e solta Ela só puxa, prende e solta Desce, desce Desce, desce Desce O baril Cuando toque, ela se volve Yeah, vai sentar no poste Yeah, vai sentar no poste Quando toque a marcha mal, caramba, afirme e forte Yeah, vai sentar no poste Yeah, vai sentar no poste Desce, desce Desce, desce Essa daí foi a que me viu pela primeira vez, hein É que eu te vi Eu bem passando na pista Foi amor à primeira vista Difícil até de explicar Mas olha só Pra melhorar a sua ação Me olhou e deu condição Aí cê mexeu com o vilão Beijo com o vilão Ah, nunca encontrei ninguém assim Foda em cima de mim Sentando naquele burrão Ai meu coração Ah, nunca encontrei ninguém assim Foda em cima de mim Sentando naquele burrão Ai meu coração Ai meu coração DJ Henrique MPC Esse é o podcast 010 totalmente like pra vocês Valeu conexão capixaba, tamo junto Essa é a conexão capixaba DJ Henrique MPC Me desculpa papai Eu não quis te esquecer Me desculpa Quando eu te obedecer É que eu conheci os faixa Não sei qual tá quebrada Quando eu aceitei pela primeira vez Juro ser mentira Eu me apaixonei DJ Henrique MPC Agora eu não quero voltar pra casa Me quero apaixonada No sentinho que ele me pegou Pra todos os outros Sobe o que vai rolar Só quero sentar pra espaixar Pra casa eu não vou voltar DJ Henrique MPC Agora eu não quero voltar pra casa Me quero apaixonada Me desculpa pai Me desculpa pai Me desculpa mãe Pra casa eu não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai Me desculpa pai Me desculpa mãe Me desculpa mãe Pra casa eu não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai Então cê agora vi a rebola Então vem na continuação Penetra, penetração Penetra, penetração Penetra, penetração Penetra, penetra, penetra Penetração, penetra, penetração Penetra, penetração Penetra, penetra, penetra Penetra, penetração O cara que xará Pra montar um perfil de boizinho Eu vou olhando a paveta, pra prata, na barra Pra filho de bebês, entra na mente Tenta pra gente dar ideia que hoje tá carente Eu já nego qualquer sentimento Te arrasto pro pente Então fica caixa que tem bom Já tô vindo de todo mundo Esse é o dono pra mim desse jeito Eu tô vendo que tão lúcura Tô sentando pra mim desse jeito J.R.M.P.C 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 A chuca de área nobre, só que aos cria de favela Noz que faz, que faz, que forte, achê-las Ô moleque, pode avisar, volta-se comigo que hoje a sua dação vai começar Aê, tá proibido hoje, você não vai pôr na puta Pode avisar, que DJ Rick tá aí Eu sou o Pino Chagão e ela gosta disso O amigo morra só pra soltar ferido Morre no topo, a do pique de ouvido Eu sou o Pino Chagão e ela gosta disso O amigo morra só pra soltar ferido Morre no topo, a do pique de ouvido 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo E a 22 tô sentando, tetro, tetro, tetro , tetro, 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 tetro , tetro, tetro , tetro , tetro , tetro , tetro . ia 31 ! Vou ter sinta de têta , dêta , dêta , dêta , de novo E a 22 esse tô sentando , têtono , tetro , tetro , tetro , tetro , tetro , denту , tetro . ia 31 ! Vou ter sinta de , dêta 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 de novo Olha esse liga, cumpriu a mulher todo Olha os E.W.g ochando o pacuro Vamos na via que tu possa mal Se você esticar um pouquinho BADHO GOSTOSO BOLDER CARNAFOL Boçaca, 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 bo cima garota Toma, toma Toma, toma Toma Protequil Se intele eles estão no olho Com. É. Pra, com, pra, com, pra, com, pra, com. Bom vai mulher. Kit kisengu do seto ou tuta ou tuto ou tuto ou tuta 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 ou queda em nenhuma déc skede de venda de venda Queda em nenhuma decente de dentro de dente de novo. Esse é o DJ e quem me percebeu? Paraná que meu corre fluir Pensando em fumar o rumo do guim Pra poder tranquilizar E tipo como um ditado que eu ouvi É que um bom maluca vai embrasar A destaque conquistar Eu não consigo parar de bolar Vários planos pra amanhã O meu corre pra andar E por isso que eu tô de nadeira E as novinha tudo quer colar Minha que me nega até dó Hoje com a cacentor A cacentor Minha que me nega até dó Hoje com a cacentor Minha que me nega até dó Por então a cacentor A cacentor Minha que me nega até dó Minha que me nega até dó Dessa menina Ele mesmo foda até teu marido Pra mim Ele é solteiro Pra você Ele é casado Vou continuar sentando Até tu provar ao contrário Quando vou pro baile sozinha no final é aquela cena Tô pegando o bofe dela Tô pegando o bofe dela Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do DJ Henrique da tua cara debochando Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do DJ Henrique da tua cara debochando E aí concorrência, quem tá de frente é o Conexão Capixaba Acordo de manhã cedo, fogo no fininho Pego meu tele, vejo o Instagram Cheio de mensagem, várias qualidades Hoje eu quero uma pra ficar até amanhã Avistei a delícia e ela me excita Mandou uma fotinha pra eu ver Eu te mando papo, hoje é esculacho E aqui no CDB tu vai Sentar pro pai, por ser matou tá demais Tchururururu, tchurururu Vai sentar pro pai, por ser matou tá demais Tchururururu, tchurururu Vai sentar pro pai, por ser matou tá demais Tchururururu Vai sentar pro pai, por ser matou tá demais Tchurururu 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 Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baixo, com ela, em cima da minha loja, vou lá no meu taco nela Nós dois louca no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra baixo, com ela, em cima da minha loja, vou lá no meu taco nela Nós dois louca no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro É só um lance, não um romance, eu nunca pensei em me envolver no amor Tudo aconteceu, entre nós dois, um namoro gostoso foi o que rolou Vambora mulher, já te falei que eu não presto, que eu não sou de ninguém Sem relacionamento, sem, que todas elas me faz bem Rebola, rebola, senta tu e elas também Rebolam, rebolam, senta tu e elas também Rebolam, rebolam, senta tu e elas também Bovara, Bovara, DJ Henrique Me Peça Rebolam, rebolam, senta tu e elas também Rebolam, rebolam, senta tu e elas também Rebolam, rebolam, senta tu e elas também Seu podcast 010, totalmente light pra novinha se envolver E descer na sacanagem, é o Henrique MBC, tá tocando pra geral É o MCHS, tá cantando pra geral Então vai, vai, vai Tu vem sentando por cima, menina, depois rebola Descendo por cima, você sobe e encaixa a perna Depois sobe, só essa peca Tu vem sentando por cima, menina, depois rebola Descendo por cima, você sobe e encaixa a perna Depois sobe, só essa peca DJ Henrique, tá tocando e bota o couro pra comer Novinha fica de 4 horas de desenvolver O assentado é quicando de frente e faz um barulhinho que é bolado O assentado é quicando de frente e faz um barulhinho que é bolado DJ Henrique, tá tocando e bota o couro pra comer DJ Henrique, tá tocando e bota o couro pra comer O assentado é quicando de frente e faz um barulhinho que é bolado Ai que saudade que eu tô dessa maluca É que hoje tem baile e ela vai vir jogando a bunda E no finalzinho de tudo é certo que ela Quer ser tapestada, quer ser gostosa Quando eu mandar desce devagar Malandra, você vai te catucar A onda sempre é expert, quer ficar na favela DJ Henrique, que me fez sou gostosa Quando eu mandar desce devagar Malandra, você vai te catucar A onda sempre é expert, quer ficar na favela DJ Henrique, que me fez sou gostosa Quando eu mandar desce devagar Malandra, você vai te catucar A onda sempre é expert, quer ficar na favela É foda na favela, nunca tem só Dança, dança, dança Gostosa Nesse seu chame, já tô legal Pra te encostar Quando eu mandar desce Gostosa Nesse seu chame, já tô legal Pra te encostar Da PS e frente, ela vem no f... Jogo na cama, cê faz Que eu mando pra dar puta E emociona, não acredito Mas que cê for balança Dança, dança, dança Gostosa Nesse seu chame, já tô legal Pra te encostar Quando eu mandar desce Gostosa Quando eu mandar desce devagar Malandra Com o clima de caco Toca romba Sempre é expert, quer ficar na favela Louca até o sol raiar Eu saí com uma mulher Ela ficou cheia de pose Disse que não ia sentar Porque tava me conhecendo outros Muito louco e embrasado Eu tive que falar Então me ama Já que você não pode sentar Então me ama Já que você não pode sentar Já que tu não pode sentar Na moral tu vai pegando Mão no joelho e faz biquim Mão no joelho e faz biquim Mão no joelho e faz biquim Ver que eu tô me apaixonando Então me ama Já que você não pode sentar Vai! Então me ama Já que você não pode sentar Não vou te prometer amor Mas prometo a foto boa Quem mandou se envolver Os menor vida louca O teu pai fala que não Tuas c***** fala que sim Então brota na favela Tenta pra fome Tenta um pouquinho Tuas c***** É tipo os cana só procurar trafic Tenta um pouquinho Nos menor da gangue Tenta Nos menor da gangue Tenta te buscana só procurar trafic Tenta Nos menor da gangue Senta, dos menor da gangue Cheio de dinheiro no poste aos novinques E pinto o cabelo de louco e chamar por conforto Vem, vem, vem da f*** de design Essa é a conexão capixão, pão Que diz o simp na bunda pra eu bater louca de escola do TGT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê O cara é engasado e tá doido pra ti Joga a bunda no seu bebê Bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Não importa o time que ela é doce, o que importa é que ela é linda Sei da vascaína por cima dos Flamenguisas Sei da vascaína por cima dos Flamenguisas Sei da vascaína por cima dos Flamenguisas Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas, tropa não tem preconceito, se der um mole vai te guiça Cê tá vascaína por cima dos flamenguistas, tropa não tem preconceito, se der um mole vai te guiça A menina tá louca, quer quebrar minha cama, essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando, com a noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandidos e não se apaixonamos Com a noite você tem pra mostrar que me ama Com a noite você tem pra mostrar que me ama A barulhão doidona, a barulhão doidona, nessa passe é uma tensão, tu quer pique tão bom A barulhão doidona, a barulhão doidona, nessa passe é uma tensão, tu quer pique tão bom A barulhão doidona, a barulhão doidona, na passe é uma tensão, tu quer pique tão bom A barulhão doidona, a barulhão doidona, na passe é uma tensão, tu quer pique tão bom Hoje eu vou copiar a Letícia, amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, 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 toma nas... Toma, toma, toma nas... Então toma, toma, toma nas... Toma, toma, toma nas... Então toma, toma, toma nas... Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu melhor Eu tô boladão, cheio de ódio na... Ainda por cima minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Vai ficar bonito não Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha carga que ficou no chão Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito não Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Só pra eu vingar meu inguizador de alemão Pelo candelaça querendo me agredir Bem no meio do baile não quer me ver feliz É assim ó, vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha putê não vê, não vai c... de novo Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha putê não vê, não vai c... de novo Tem cinco malandras juntas, rodando aqui no bairro Tem cinco malandras juntas, rodando aqui no bairro Elas rodam atrás do DJ, só pra tomar madeirada Roda atrás dos amigos, só pra tomar madeirada Elas rodam atrás dos cria, só pra tomar madeirada Elas rodam atrás dos cria, só pra tomar madeirada O monte delas é sinistro, só tem malandra treinada Elas rodam o baile todo, só pra tomar madeirada Elas rodam o baile todo, só pra tomar madeirada Você me dá uma sarrada que a danada deixa Mostra pra mim que tu é faixa preta Bota pra sofrer que eu gosto de perigo Me deixar com tesão acabando comigo Sento rebolando e você babando Pega de ladinho que eu sei que você gosta Debaixa pra cima a novinha rebola Marca mais um dez e me pega de novo 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 Malta tá garota sarrando gostoso Malta tá garota sarrando gostoso Essa é a braba DJ Henrique MPC Vambora amor Pelo simples fato de eu realizar os desejos dela Gosta quando empurra o botão tá lá na aba dela E que eu sou de todas mas hoje eu sou só dela DJ Henrique MPC Ataca a aba em mim Ataca a aba em mim Já que hoje é o seu time Ataca a aba em mim Ataca a tabaca em mim Desce com os desejos DJ Henrique MPC Sou de todas mas hoje eu sou só dela Desce com esse creca Tome, 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 tome Sou de todas mas hoje eu sou só dela DJ Henrique MPC Ataca a aba em mim Que tu gosta de dar uma E que eu sou bate na cama Até do segundo Que que você gosta quando eu puxo seu cabelo Com o dedo no seu grilo e falo de chama DJ Henrique MPC Então não se emociona não Não leva pro coração Sem essa de se apegar Porque nós pega match gostoso Mas só que nós é cachorro E nunca vai se apaixonar DJ Henrique MPC Nesse momento É com tudo dentro Amanhã cê não vai viajar É com tudo dentro É com tudo dentro É com tudo dentro É com tudo dentro E não leva pro coração O sol de toda faz hoje eu sou só dela DJ Henrique MBC O sol de toda faz hoje eu sou só dela O sol de toda faz hoje eu sou só dela DJ Henrique MBC Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Que saudade da minha ex Adivinha, é todo dia, é a gangue Impressionante O controle que ela tem da rapa maluca Achei gostosa assim na em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada O controle que ela tem da rapa maluca Achei gostosa assim na em casa Quero o privilégio da sua sentada A que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada Que se junta com as amigas pra esquecer as problemadas Que só para não tá doida pra ficar chapada É confusão só que é paz e fica safada A que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada A que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada A que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada A que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada É isso aí minha família finalizando mais um podcast totalmente live pra vocês O podcast 010 beleza Não esquece de me seguir lá no instagram Arroba DJRICMPCOficial Beleza E também segue lá meu parceiro lá É o arroba canal Conexão Capixaba naquele pig Beleza E é nóis valeu galera Até a próxima Essa é a Conexão Capixaba